Por isso eu canto, canto para bailar A festinha já acabou, mas ainda esse som ficou Se é que vale a pena, zoeira o teu amor Mando whisky, Red Bull, tem em mente eu sou louco Solteira e soltinha, brindar com amigas Que fazer sem você e quero ensinar minha vida Que fazer sem você, bailar até o amanhecer Que fazer sem você e quero ensinar minha vida Que fazer sem você, bailar até o amanhecer Bailando, gozando, gritando, delirando Quero que siga a festa e que não parem de beber Por isso eu canto, canto para bailar A festinha já acabou, mas ainda esse som ficou Se é que vale a pena, zoeira o teu amor Mando whisky, Red Bull, tem em mente eu sou louco Solteira e soltinha, brindar com amigas Que fazer sem você e quero ensinar minha vida Que fazer sem você, bailar até o amanhecer Que fazer sem você e quero ensinar minha vida Que fazer sem você, bailar até o amanhecer Bailando, gozando, gritando, delirando Quero que siga a festa e que não parem de beber Por isso eu canto, canto para bailar Canto para bailar